Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito legal o canal, o que fala com vocês é Lugo Game Galera se inscreva no canal para ajudar, ative o sininho, isso fortalece o canal e deixa ele mais grande Pra gente trazer mais conteúdo de Fortnite para rapaziada, sem mais enrolação, bora fazer esse desafio Esse desafio é o mais GG de todos os desafios de Gluposo, o que você vai fazer? Você vai marcar um ponto aqui, cair num lago ou no rio ou na praia Marca um ponto e você tem que nadar 50 metros em menos de 5 segundos, tá ligado? E esse aqui é o mais fácil, marcou aqui, bora, seiba no braço Vai nadando, vamos ver aqui até onde vai, acho que não chega nem 50 metros esse desafio, beleza? O desafio já foi completado, esse por mais GG de todos E se o vídeo te ajudou, deixa seu like, tamo junto, falou E é nóis rapaziada, até a próxima, beleza? Se quiser apoiar na loja do Fortnite, é Lobuzica, tá ligado? É nóis